Se você é iniciante e quer começar a investir, vou te mostrar três tipos de investimentos super indicados e fáceis de entender. Tesouro Selic, CDB de liquidez diária e LCI. Vamos lá? O Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil, ideal para quem quer guardar dinheiro com segurança e ainda aprender a crescer um pouco. Você pode resgatar o valor a qualquer momento. Já o CDB de liquidez diária é oferecido pelos bancos. Ele funciona como um empréstimo que você faz ao banco e ele te paga juros por isso. O legal é que, assim como o Tesouro Selic, você pode retirar o dinheiro quando precisar. Por último, temos a LCI, uma opção para quem quer isenção de imposto de renda e você empresta o dinheiro para o setor imobiliário e recebe bons rendimentos, mas aqui o dinheiro fica investido por um tempo maior. Quer saber mais sobre esses outros investimentos? Me segue aqui e fique por dentro de todas as dicas financeiras.